...condones feitos de moedas antigas, moedas centenárias, não é ouro, não é prata... Olha aqui os preparativos já para a festa, né, que está desde a semana passada, você já viu, mas quem não viu, vê novamente, é assim, olha quem vê ali, vou pegar esse camarada ali, que é... Eita, que viva parece, estamos aí na serra de novo, não pode saltar, né, pode não, você não pode, se você não vier para o São João e o São Pedro não tem graça, se eu não vier eu mando meu espírito, é, manda, manda, tá tudo em paz por aí, né, tudo em paz, os seus irmãos vêm, Os irmãos vêm, os irmãos vêm, não, só vêm, eita, que nós estamos tomando conta da rua, eita, Elton, estamos tomando conta da rua agora, vai no meio, senão nós morremos, tanto coisa... Não, não é ouro, não é prata, não é perna, não é branco, não é branco, não é branco... Olha esse, o cara está preto aqui só... Fica aí, viu? Fica aí, viu? assim de xixi com, é uma reunião familiar aqui no meio da rua, essa aqui ó, e o pesto fica velho não, isso fica não, cruou, isso é igual o marxista, quanto mais velho, mais ruim, aí tem jeito não, tem quem, não tem quem der cura isso aí não, valeu abrindo, falei assim, aê, vai com Deus abrindo, tô não, eita, eu sei, a aliança de moedas, moedas antigas, moedas centenárias, moedas elas que perderam o seu valor no comércio, foram recolhidas, levadas ao fogo e derretidas, depois bota na polo e a feita alianças, corromes, urgente, violência, tem algumas posições que não dá, que não dá roca, não é falta de propaganda, viu, não é falta de propaganda, aqui ó, aqui ó, aqui é a assim, acaba passando umas dez vezes, né? Olha, aqui, quando a gente encontrou dessa aí na lei, foi dezinho, dezinho? Ele e Dalvinha, e Dorinha, atrás de... eles tão vendo se acha a beira seca, mas a mulher da beira seca, às vezes eu vi ela por ali, assim ó, eu não sei mais no que eu nem vi, né? Eu vi um chouriço, a semana passada, a semana passada, uma mulher passada vendendo, mas ia com uma latinha só. Eles tão por aí, aí eu disse que tinha uma barca de doce ali, é isso? É o mundo do doce aquela lá, que fez do casarão. Olha eles ali os dois, ó, ó, tá vendo ali ó, ele de chapéu vermelho. É, é dezinho. Já vem do doce, já vem do doce. Certo? Passa lá daqui a pouco, deixa eu terminar aqui os batidos. É sensacional. A aliança é de moedas, moedas antigas, moedas centenárias, moedas centenárias. Olha aqui ali. Bora! Não é ferro, não é bronze, é feito com moedas. Moedas antigas, moedas centenárias, moedas centenárias. Moedas centenárias. É, rapaz. Mas não é ouro, não é ouro. Já aí. Acabou o quê? É, eu sei. Parece que já vendeu no caminho. Não, vendeu aqui mesmo, acabou não. Tá lembrado de mim, não? Tá lá. Oi. Ele tá conhecendo, não. Oi. Tá conhecendo, não é bom. Olha lá, ó. Você. Vicente. Vicente da mandioca. Vicente, graças. E a mandioca nasceu? Não, você me deu mandioca. Foi. Você ganhou. Hã? A mandioca, rapaz. Era mandioca braba. A gente plantou num lugar lá, tá rachando até. Tá rachando? Me diz uma coisa aí. Eu já encontrei uma marca ali. Boa, ele tá ali. Foi, ele que mostrou vocês. Que foi? Oi. Como é que fala? É um indício, ela tá dessa maneira? Tá. Ela pode viver? Hã? Não. Só dá farinha. Só é farinha. Agora dá farinha melhor do que a bancaxeira. É a... Ela mais... Ela já era apropriada pra farinha. É mais branca, é de mais qualidade. Mais específico só pra farinha. Nós plantemos diversos com ela. Mas tá bonito, tá rachando até. Ah, Maria, aquilo cresce demais. É. É, ele tá bem alto. Ó, ela cresce de você botar um carro debaixo. É. Ó, Vicente. Hã? Hã? Aqui no sinicato. Que hora aí? É amanhã? Deve ser de oito horas. Na noite? Sim. E é? Eu não vi a propaganda. Mas deve ser de oito horas também. Mas é o caminho eu vi falando que era quatro horas. Quatro horas. Pode ser. Mas daqui pra amanhã a vida, né, Vicente? É. Porque ele é... É doido do cantinho. Mas eu diga a marca. Eu vou saber lá. E orelha. Porque não tinha... Beleza? Ah... E os cabos é bom. Cabo é bom. Quem é? É o... É Afonso Pequeno, mas uma mulher e um menino. Ah, você é os que cantaram para falar na associação dos prazeres, não? Não, não. Aquelas são as mulheres. É outra mulher. Essa mulher já canta mais que aquelas. Tá bom. Tá certo. Tá coisindo. Já são mais... Elas são... Procura bem aí. Vem para levar ele lá. Isso mesmo. Tá bom. E eu vou estar lá. Ou lá o cara do meio da rua tocando. Aé, perigoso! Não é ouro, não é prata, não é ferro, não é droga. É feito de moedas, moedas antigas, moedas centenárias. Alianças feitas de moedas, é duradoura, dura para sempre. Não é ouro, não é prata, é feito de moedas, moedas antigas, moedas centenárias. Alianças feitas de moedas, é duradoura, dura para sempre. Tem que sair, mano. Com a Farmavep, Farmácia Veterinária. Dá um segundo. Ei! 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 Alô! Ok, beleza. Aqui para atrapalhar. Vem. 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 Vamos gastar dinheiro, vamos gastar dinheiro. Vamos gastar. Só faz feira se a gente gastar. Aêêêêê! Aêêêê!